No capítulo de hoje ficamos sabendo que Paulo foi parar diante do Sinédrio e ele aproveita a oportunidade para apresentar a sua defesa. O apóstolo argumenta que tem vivido em paz com sua própria consciência e que tem feito sempre a vontade de Deus. Sabedor de que o Sinédrio se compunha de fariseus e de saduceus, Paulo divide o grupo ao se apresentar como judeu que acredita na ressurreição. Dito isso, causou briga entre as pessoas, pois havia quem defendia e quem condenava as ideias de Paulo. O fato, amigos, é que a situação não era nada boa para o apóstolo. Mas Deus lhe apareceu, o próprio Cristo lhe apareceu dizendo, coragem, você está sendo minha testemunha em Jerusalém e você também será minha testemunha em Roma. A firmeza de Paulo despertou ódio entre alguns fariseus que fizeram o voto de matá-lo, mas esse plano foi descoberto a tempo e Paulo recebeu a proteção do comandante. As autoridades romanas, diante de tudo isso, ficaram num impasse. E o impasse era o seguinte, o que fazer com o apóstolo Paulo? Porque formalmente não havia acusação contra ele. Além do mais, Paulo era cidadão romano e por isso deveria ser julgado com todas as garantias de um cidadão romano. Enquanto tomavam uma decisão, Paulo ficou detido na residência de Herodes. Eu chamo a sua atenção para o seguinte, várias pessoas queriam a morte de Paulo, mas a mão invisível do Deus Todo-Poderoso protegia o apóstolo. Deus estava honrando o seu filho. Sabe, amigo, amiga, quando Deus nos protege, nada nem ninguém é capaz de nos machucar. Quando Deus está conosco, podemos descansar seguros em seus fortes braços protetores. Que maravilha, não é? Desfrute do cuidado desse Deus no dia de hoje. Música Música Música